Música Três homens desaparecidos desde o mês de junho do bairro Redenção na zona centro-oeste de Manaus podem ter sido sequestrados. A suspeita foi levantada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Um dia após o sumiço dos jovens, a família de Sidney Castro recebeu esta foto da companheira dele. A tia que prefere não aparecer garante que o morto é o sobrinho de 22 anos. A roupa que está aí é dele, que ele está usando aí é a roupa que ele... é dele. O Sidney era checo de berruga nos pés, na mão, e a gente contata aí uma delas no pé dele, né? Por isso que a gente diz que é ele, mas junto com a roupa. A família de Sidney passou a desconfiar da companheira do rapaz. Além da foto que mostra ele possivelmente morto, ela entregou aos parentes roupas dele e sumiu. Essa menina que ele namorava com ela, não vivia. Acho que ele vivia com ela. Até se mudava aqui, se mudou. Não está mais morando aqui no bairro. Sidney Castro, Fredson Batalha e Rocinei Mais estão desaparecidos desde o dia 27 de junho. O trio era usuário de drogas e estava nesta rua, no bairro da Paz. Eles teriam sido levados por quatro homens, sendo que dois estariam com camisas da polícia militar. O caso deixou a delegacia de ordem social e passou a ser investigado pela homicídios e sequestro, devido à circunstância do desaparecimento dos três jovens. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o delegado que agora está à frente das investigações não vai dar nenhum tipo de declaração. Hoje pela manhã, Bélgica e Inglaterra disputaram o terceiro lugar na Copa do Mundo. Com a nossa seleção fora da disputa, pouca gente se interessou pelo jogo, que deu à equipe que eliminou o Brasil um bronze nas disputas. Copa do Mundo chegando na reta final e com o Brasil fora da disputa, poucos amazonenses se interessaram pelo jogo de hoje. Nessa rua, na Vila da Prata, o que se via era apenas a passagem de som. Aproveitar o dia de amanhã, fazer nossa raial, que o palco está aqui, o telão está aqui, vai ter a final. E quem quiser vir participar, é bem chegado. O jogo entre Inglaterra e Bélgica, que é a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, parece não ter chamado a atenção dos amazonenses, que deixaram as principais ruas onde transmitiam os jogos assim, ó, vazias. Na Rua 3, no Alvorada, o jogo passou despercebido. Quem foi ao local só queria mesmo, era tirar fotos. A gente veio tirar foto mesmo, né, que jogo depois que o Brasil saiu, então a maioria dos brasileiros já não quer mais assistir. É, a eliminação do Brasil deu mesmo uma esfriada na torcida. Mesmo assim, a expectativa é de que as famosas ruas da Copa voltem a brilhar, pelo menos na final. Agora a gente fala de fé. Devotos de Nossa Senhora do Carmo participaram nesta sexta-feira da tradicional Romaria, dando início ao último fim de semana de festejos da Padroeira da cidade. A Romaria das Águas é um dos momentos mais bonitos da festa da Padroeira de Parintins. Na balsa, um altar especialmente armado para a grande imagem de Nossa Senhora do Carmo, uma imagem gigante da Padroeira. A procissão fluvial sai do Paraná do Limão e vai até o porto da cidade. Milhares de pessoas acompanham essa procissão fluvial ao longo da Orla de Parintins. A passagem da imagem da santa é aguardada com ansiedade pelos viéis. O artista plástico, Juarez Lima, foi um dos fundadores da Romaria das Águas. Ele e outros artistas palintinenses, garantidos e caprichosos, trabalham juntos na preparação da imagem gigante da santa. E este evento já faz, este ano, 11 anos. A Romaria das Águas é um marco no turismo religioso e da nossa fé de Parintins. Nós, artistas, colocamos todo o nosso penhor com as nossas humildes mãos de midas, juntamos os profissionais para celebrar a festa da Nossa Senhora do Carmo, que se não fala de luz, né? Sal da terra, luz do mundo, anunciando o fortalecimento da nossa fé em Jesus. A devota Raigóis confecciona o manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo há 20 anos e comemora. Vem a inspiração. Até quando eu vou comprar o material para confeccionar, às vezes eu pego um material e não é aquilo que eu quero, eu largo. Quando eu pego um outro material, me dá novamente o arrepio, que eu acho que é esse que é para colocar. Então, não adianta eu levar um que não, quando eu não sinto essa emoção, esse arrepio, não adianta eu levar que não combina. O Parco da Catedral, Padre Rui Canto, explica a importância do manto e a mensagem a ser transmitida. Esse trabalho nasce exatamente de um contexto que, cada ano, nos ajuda a compreender melhor quem é a Virgem Maria na vida dos cristãos, na vida dos católicos, dos filhos, dos devotos. Antes de participar da procissão, o manto confeccionado pela Senhora Raigóis recebe uma bênção especial numa celebração litúrgica aqui na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, presidida pelo bispo e com a participação de todos os padres da diocese. A missa será amanhã, ao meio-dia. Na próxima segunda-feira, a diocese realiza a procissão solene, que encerra a festa da Padroeira de Paritipos. Olha, daqui a pouquinho começou Agora é Festa, lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Zona Leste de Manaus. Vamos para lá ao vivo, conversar com a apresentadora Marcia Lasmar. Quero saber se já está tudo pronto aí, Marcinha. Boa noite para você. Boa noite, Mariana Rocha. É uma ótima noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal em Tempo. Está tudo pronto. A gente está esperando só dar o horário aqui direitinho para todo mundo entrar. A gente tem um portão. Hoje a gente está aqui no estacionamento do Shopping Felipe Dau. Atrações são inúmeras. E essa festa a gente prepara para poder, você que está indo ao outro lado, comemorar com a gente o programa de todos os dias, né, Emerson? O que as pessoas podem esperar de premiação hoje? Olha, tem a loja Variedade Salmo 91, da loja Joyce Modas também. É para a família inteira, Márcia. É um dia especial, é um sábado especial para você trazer toda a família e se divertir nessa festa maravilhosa da nossa emissora. E olha, quem vier aqui vai poder acompanhar as seguintes atrações. A gente tem o DJ Ítalo Rodrigues, que vai ficar durante toda a noite fazendo a transição das bandas. Depois vem o Kevin Castro, que também vai arrebentar aqui no palco do Agora é Festa, que também já foi atração dia de sexta-feira no nosso programa da comunidade. Depois do Kevin Castro, vem Forró na Pegada, que também já visitou o nosso Agora é Festa, já fez a alegria no nosso programa. E por último, quem fecha o nosso Agora é Festa daqui é o Lucas Moura. Só para você que está aí do outro lado ter uma ideia, essa é a 13ª edição do nosso Agora é Festa. 50 mil pessoas são esperadas e a gente está esperando você também. É isso, é um convite muito especial. Então vem para cá, traz toda a família, segurança. Olha, tem as barracas de comida também, ó. Tudo preparado para você trazer toda a sua família. Vem para cá. Vem para cá que a gente está te esperando. Corre para cá. Jornalista, vou por você. Obrigada, Marcinha. Daqui a pouco eu e toda a equipe do estúdio estamos por aí, viu? O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra na segunda. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto